E eu me uno aqui ao Bruno, e ele vai rezar junto conosco, porque existe uma autoridade sobre ele, sobre a canção que ele está ministrando, e que agora você, aí onde você se encontra, deixe ser visitado por Deus, e receber toda a eficácia, toda a graça, toda a potência que há nesta canção que ele acabou de ministrar, porque existe nele, através dele agora, como ministro de Deus, uma graça, por isso nos alcança Senhor, nós recebemos desta graça, que através deste irmão, o Senhor nos concede. Senhor Jesus, quando no Moriá, foi pedido a Abraão, que sacrificasse o seu maior bem, que sacrificasse o seu filho, a que por tanto tempo ele esperou, com certeza no coração de Abraão, várias dores, várias preocupações, vários lamentos surgiram, e mesmo assim, ele seguiu em frente, colocou o seu filho, o seu amor, o seu bem mais precioso, diante de ti, e o preparou para o sacrifício, e o Senhor é que conhece o nosso coração, sem que precisemos dizer qualquer coisa, sem que a gente precise falar qualquer coisa, o Senhor poupou, a vida dele, mas quando foi a tua vez, quando foi a tua vez naquele calvário, não foi poupada a tua vida, não foi poupado nada, nada, nada daquilo que o Senhor havia prometido, que nós possamos confiar em ti, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos nessa noite, aprender a lidar com as dores do silêncio do nosso coração, a esperar em ti pelo momento oportuno, a esperar em ti pelo dia, em que verdadeiramente as nossas dores serão saradas, assim como Abraão, fazendo hoje, uma experiência de fé, acreditando que o Senhor sabe, aquilo que é melhor para a nossa vida, aquilo que o Senhor sabe, que realmente vai acontecer, e que a gente não precisa temer, aconteça o que acontecer, que nessa noite nós possamos entregar nossas dores, nós possamos mais uma vez, oferecer o nosso sacrifício diante de ti, sem medo, confiantes de que temos um Deus, que vela por nós, como diz aquela canção, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, eu quase me esqueci, que os teus olhos são incapazes de se fechar, por isso nessa noite, eu quero orar por cada um que está em casa, por cada um que está vivendo um momento de tormento, um momento de dificuldade, que você nessa noite, meu irmão, minha irmã, possa entregar aos pés do Senhor Jesus, aquele que sofreu tudo, calado como um cordeiro no matadouro, como disse Isaías 53, aquele que suportou, ser desfigurado, por conta do nosso pecado, por conta da nossa carga sobre ele, que você possa entregar nessa noite, aquilo que você pensa não ter mais solução, aquilo que você pensa não ter mais significado, que não tem mais porquê ficar tentando, porque Deus não te ouve, que você possa por mais uma vez, se levantar, levantar o seu espírito diante de Deus, e pedir que o Espírito Santo venha te abraçar, abraça-nos o Espírito Santo, que a gente possa cantar esse refrão, juntos, unidos, como igreja, que é a una, que é católica, que é universal, que nós possamos fazer um coro, mas uma só voz, e cantar, pedindo ao Espírito Santo, que Ele possa nos abraçar, e nos consolar nas dores do silêncio, amém, Senhor. Manda teu Espírito, e vem me abraçar, pra eu não chorar, preciso de ti aqui, pra me consolar, manda teu Espírito, e vem me abraçar, pra eu não chorar, preciso de ti aqui, pra me consolar.